É o GM no beat, emplacar no mais uma, emplacar no mais uma Ó, dois cliques no Chuncho VIP, tá de 10 a 0 nas presença VIP Tá com a beleza em dia, essa mocinha é a vila do meu filme Hoje ela tá no toque, as recalcadas já ficam em choque Pras inimiga soltou no bigode, se vim toda a fava é sacado o remame Mãe então desce no chão, mostra que é disposição Tá turbinada, toda empinada, já conquistou o vilão Mãe então desce no chão, mostra que é disposição Eita mulher turbinada, faz equipada que quero de som Moleca de voto, sorriso perfeito, persino nariz, tatuagem no peito Seu perfume é Carolina e guerreira, sempre onde passa, claro, fica o cheiro Na balada é a mais cobiçada, de morena, rosa, sandália, dá pra na carteira de couro Ouro no Pessoa, minha francesa e aí bem maquiada Que ela é minha mandraka né, tá lá comigo o quadro eu não tinha nada Hoje eu tô puro, hoje eu tô prata, merecedora de fé Que ela é minha mandraka né, tá lá comigo o quadro eu não tinha nada Hoje eu tô puro, hoje eu tô prata, merecedora de fé Tá atropelando a concorrência, tipo um tanque Ao canal oficial, WG Explode Funk Dois cliques, um, joint o VIP Tá de 10 a 0 nas presenças VIP Tá com a beleza em dia, essa mocinha é a vilã do meu filme Hoje ela tá no toque, fazer calcada já fica em choque Tras inimiga soltou no bigode, se vim toda a pava, é sacado revando Mãe então desce no chão, mostra que é disposição Tá turbinada, toda empinada, já conquistou o vilão Mãe então desce no chão, mostra que é disposição Eita mulher turbinada, faz equipada que quero de som Moleca de voto, sorriso perfeito, perce no nariz, tatuagem no peito Seu perfume é Carolina e guerreira, sempre onde passa, claro, brinco, cheiro Na baladeira, mais cobiçada de morena, rosa, sandália da praga Carteira de couro, ouro no pessoal, minha francesia e bem maquina Que ela é minha mandraka né, tá lá comigo o quadro eu não tinha nada Hoje eu tô puro, hoje eu tô prata, merecedora de fé Que ela é minha mandraka né, tá lá comigo o quadro eu não tinha nada Hoje eu tô puro, hoje eu tô prata, merecedora de fé É o WG Explode Funk, tá bom?